Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo jóia por aí? Ah, estamos ao vivo. Agradecer a vocês de coração por terem comparecido. Já estamos ao vivo, né? Então tá bom. Vocês que estão por aí, vocês podem pedir canções aqui também no nosso canal, que a gente com muito carinho vai atender vocês aqui. A gente preparou um repertório muito legal. E hoje vai ser uma noite muito legal. Quero que vocês aí do outro lado engajem comigo aqui nessa live. Agradecer de coração, é só agradecer, só agradecer. Vamos cantar comigo? Simbora de modão! Dizem que um homem É instinto, animar Só sei dizer que um homem que ama uma mulher não cai, não trai o seu amor Fica frágil, bobo e de caçador é caça É assim que eu sou Homem pra ser homem não precisa provar que é homem conquistando um harem Mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher Que tem que ter Sonhar teu sonho E o quê? Tem que ter De falar que é louco por ela Quando uma mulher te ama, ama pra valer Não duvide dela Não tem segredo O amor Não tem mistério A paixão Quem ama de verdade sabe tudo um do outro É coração Não tem segredo O amor Não tem mistério A paixão De uma costela foi gerado um ser original Pra ela dou a vida e sei que tenho só por ela Esse instinto animal Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo 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 Te esquecer Cada vez que eu te vejo Te desejo Mais um pouco Não consigo me livrar Dessa paixão E o quê? Só você? Só você pra me tirar Da solidão A lembrança do teu beijo Perfume do teu corpo A essência, a razão Do meu viver Sinto falta do teu riso Eu abraço o meu abrigo Eu tô morrendo de saudades de você Eu te amo demais Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando eu deito em minha cama Só falta você Só falta você Só falta você Tô parado aqui na BR Um boteco de beira de estrada E o quê? A saudade hoje tá bloqueada Aqui Bebe cerveja no copo de regueichão Lugar perfeito pra quem tá E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano em seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me chudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me chudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa Wellington Carvalho ao vivo! Tô parado aqui na BR Um boteco de beira de estrada O celular tá sem internet, tá todo bloqueado A saudade hoje tá bloqueada Aqui Bebe cerveja no copo de regueichão Lugar perfeito pra quem tá E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano em seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me chudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me chudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida Esse toquinho Eu lembro Ei, mulher danada Conta pra mim, como é que vocês estão por aí? Quero ver vocês aqui no YouTube Ó, tá moendo aqui, ó Aí, ó Bom, começou nossa live, né? Como é que tá o som aí? Tá bacana demais, né? A todas as pessoas que estão presentes Muito obrigado Deixa eu ver aqui A Gabriela Barbosa tá aí presente Todo o pessoal aí da família Barbosa De Dani A Vilma, tá todo mundo aí O Matheus A Gabriela A todos vocês A Jojo, um grande abraço Alô, cara, hein? Minha cunhadinha Alô, Marco Veia A todos vocês A Graziano Fotografia Ah, Graziano Fotografia Tá ali também junto com a gente Que obrigado vocês demais aí, viu, gente? Que legal Bom, compartilha esse link aqui com todo mundo Vai lá no Facebook Compartilha com todo mundo Tenho certeza Que você que tá aí Vai ajudar demais A nossa Santa Casa Aí de São Gotardo Pessoal de São Gotardo Região Santa Casa lá de São Gotardo Tá precisando muito da ajuda de todos E a gente fez essa live Em prol desta intenção Espero que vocês estejam gostando A gente vai continuar cantando Ah, deixa eu ver aqui Ah, legal O pessoal tá comentando aqui A gente vai cantando enquanto isso, tá bom? Daqui a pouquinho eu quero agradecer Muita gente aí Que sem eles Essa live não estaria acontecendo Daqui a pouquinho Vamos falar mais, né? Vamos cantar Que a minha é que a gente faz Bebeu uma aguinha aqui É ao vivasco mesmo, viu, gente? Se eu disser que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você E o que é da aliança? No meu peito dó Que ela já É, tá difícil Assim Ninguém na tela usando aquele bebidol azul Cata comigo aí E essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que mudou na minha cara Que a gente não tem Se eu disser que eu tô tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca de sol na aliança No meu dedo mostra Que ela me deixou Tem menos de um mês Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem Ela usando aquele bebidol azul Pois Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar Se ela não voltar pra mim Esse mundão Pode acabar agora Vamos de modão Essa aqui é pra estourar, hein? Eu vejo a luz no teu olhar Como uma noite de luar Busca e me guia Aonde eu for Você Meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir E o quê? Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Esse amor Não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo Do fundo Do meu coração Eu juro Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz Não precisa ser atriz Dessa maneira Rasgo Esse meu peito E jogo fora o coração Não vou ficar Tentando achar explicação Pra quem tem outro E cometeu Tanta besteira Vamos lá Você não sabe amar É uma flor Que não tem perfume Se não fosse O seu costume De brincar Com o meu coração Eu te daria Eu te daria Um lugar No meu peito Pra morar Pra ser a dona E pra dominar Esse cara Cheio de paixão Só vocês Você não sabe amar E o que? É uma Se não fosse O seu costume De brincar Com o meu coração Eu te daria Eu te daria Um lugar No meu peito Pra morar Pra ser a dona E pra dominar Esse cara Cheio de paixão Ei paixão Ei paixão hein Como é que tá Tá gostando aí Da nossa live gente Fala com a gente aqui Pelo amor de Deus Deixa eu mandar os alôs aqui A gente não pode deixar De mandar os alôs Não quero mandar um grande abraço Deixa eu ver Ah que achei Quero mandar um grande abraço Pro Emílio Lá do Emílio Eduardo Meu grande amigo Grande amigo Emílio do Emílio Eduardo Quero mandar também Um abraço Pro grupo da Lila Deus abençoe a todos vocês Um grande abraço Pra vocês Não tô enxergando nada Do outro lado aí Quero mandar um grande abraço Também A todo o pessoal Lá do supermercado Campestre A todos vocês De supermercado Campestre Em especial A Silvana né Ela tá fazendo Aniversário de casamento Um grande abraço Pra você Silvana Um abraço Pros fora da lei Lá do grupo Um abração Também Pelo que você tá fazendo Que te amo demais Que eu sou mais Que um padrinho Nossa Tudo que você já fez Na minha vida Deus abençoe demais Obrigado por tudo Tá aqui também O Danielzão no baixo Sem você também Essa live não ia acontecer Obrigado de coração Pelo que você tá fazendo Também O Ender lá atrás Que você tá fazendo Que você tá fazendo Muito top Do seu trabalho Incrível Deixa eu ver aqui A todos vocês Que estão aí Mandando mensagem Pra mim aqui No Youtube Obrigado demais E compartilhem Essa live aí Com todo mundo Nas redes sociais De vocês Conta pra todo mundo E essa live Tá sendo transmitida Também Pela Rádio Alvorada A Edição Gotarda Lá de São Gotarda Também O áudio Tá sendo transmitido Lá Pela nossa Rádio Alvorada Também Um grande abraço A todos vocês Da Rádio Alvorada Que eu tenho no coração Também Vamos cantar Vamos parar de conversar Beber uma aguinha Bom, essa canção Que a gente vai cantar aqui Quero mandar um abração Pro Eduardo também Do Emílio Eduardo É o Emílio Eduardo Quero mandar um grande abraço Pra vocês Essa dupla incrível Que eu tenho no coração Que me ajudam muito E essa próxima canção A gente canta Com o Emílio Eduardo A gente vai trazer eles Aqui virtualmente Pra vocês Espero que vocês gostem Essa canção É uma canção muito especial Composição minha Do Nélio Cota E o pessoal lá O pessoal lá Da família Prats Gosta demais dessa música Vamos cantar Dieta de Amor Modão Top demais Música de trabalho Música com Emílio Eduardo Tentei mais uma vez Pelo gosto de usar Pelo gosto de usar Seu não em outros por aí É complicado É complicado Mas prefiro a solidão Esse fruto é proibido Tenho contraindicação Oh, Paxão Pense no regime Amor Alô, Emílio Eduardo Me ajuda com essa dieta Alô, Elton Carvalho Deixa com a gente Música com a gente Dieta de Amor Tô no regime Dela Minha meta é complicada Mas prefiro a solidão Esse fruto é proibido Tenho contraindicação Tô na dieta de amor Tô no regime Dela Minha meta é complicada Mas prefiro a solidão Esse fruto é proibido Tenho contraindicação Tô na dieta Dela Minha meta é complicada Mas prefiro a solidão Esse fruto é proibido Tenho contraindicação Tô na dieta de amor Tô no regime Dela Minha meta é complicada Mas prefiro a solidão Esse fruto é proibido Tenho contraindicação Acordei mais uma vez Vistantes dela Ei, modão! Vamos mais de música? Pessoal aí Que pode compartilhar A nossa live Compartilha Olha só Aqui do lado Deixa eu ver aqui Desse lado aqui É desse lado aqui mesmo Que tá o QR Code? Eu não sei Fala comigo Desse lado aqui, né? Desse lado aqui Tá o QR Code Onde vocês Podem colocar A câmera do seu celular mesmo Coloca a câmera do celular Nessa imagem de QR Code aí E automaticamente Vocês vão cair Num WhatsApp E serão atendidos Por um de nossos Colaboradores aqui E essa pessoa vai te encaminhar Pra você ajudar A Santa Casa de São Gotardo Estão precisando muito De sua ajuda Pode colaborar com Qualquer quantia Cinco reais Dez Qualquer quantia Ajuda, gente É só colocar o celular É muito fácil E você vai ser Muito bem atendido Tá bom? A gente fez A gente optou Por essa opção De WhatsApp Você clica lá Aliás, você coloca a câmera Lá no QR Code Você vai ser atendido Pelo WhatsApp Porque tem muita gente Que hackeia A mesma transmissão Em outros canais E tem gente Que coloca outra imagem De QR Code Em cima Desse nosso QR Code Então a gente preferiu Assim pra você ser atendido Por um dos nossos colaboradores Um grande abraço A toda a campanha Todo o pessoal da campanha Juntos por São Gotardo Que ajuda lá A Santa Casa Ajuda Pelo amor de Deus Se você não pode ajudar Com dinheiro Ajuda você empresário E ah, ué Então eu não posso ajudar Com dinheiro Mas então ajuda Colaborando Com a cesta básica Com qualquer outra coisa Você que Que tem um certo tipo De produto Você pode Também doar E a Santa Casa Converte depois Em dinheiro Enfim Tá bom? Já manda mensagem Pra gente aqui Falando Quem quer doar Deixa eu ver Como é que tá aqui Ah, Nilva Braga Tá falando aqui Que Deus abençoe Obrigado Nilva Obrigado demais Ah, quero mandar um grande abraço Pra minha esposa Lorena Obrigado por tudo também Viu Lorena Te amo muito Muito obrigado Por tudo que você faz por mim A toda minha família Que tá presente Meus pais Meus irmãos A minha sogrinha Minha cunhada Meu sogro também A todos vocês Meu cunhadão também A todos vocês Deus abençoe A minha cunhada Meus irmãos A Gabriela também Lá o Alexandre Toda a família Enfim Minha família inteira é grande Um grande abraço Para os meus tios Um abração A todos vocês Que estão conectados Junto comigo aqui Tá bom? Vamos cantar? Que é o melhor que a gente faz Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Eu te esqueci Me diz como é que for Você me tirou do coração Mas eu não te tirei da mente O álcool não apaga A pé Amor Amor Já que me ensina a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensina a beber Já que me ensina a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Eu te esqueci Me diz como é que pode Você me tirou do coração Mas eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente Amor Amor Já que me ensina a sofrer Já que me ensina a sofrer Já que me ensina a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensina a sofrer Já que me ensina a sofrer Só na voz É Primavera chegou Seu amor me pegou E eu te amei E eu te amei Te amei E o que? Colhi no jardim dos meus sonhos E te dei Folhas, flores e frutos Caindo esse amor consumindo Eu me entreguei Foi loucura, paixão Foi amor, sedução O que foi, não sei Te amei demais Você nem viu E eu chorei Chorei Te amei demais Você sorriu E eu chorei Você me dá um beijo E pede pra esperar Entra no seu banho Diz que já vem se deitar E o que? Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos Parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando O seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Eu não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também Com você no chuveiro E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa te ensado Pra te dar mais prazer Eu fico com espuma O seu corpo muro Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro De shampoo e gay E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa te ensado Pra te dar mais prazer Eu fico com espuma O seu corpo muro Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro De shampoo A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas parecia que comigo Por ela carregava uma paixão No corpo se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos E sentindo tão sozinho Com o sabor amado Com o sabor amado Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Seu papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado Nunca tinha um rabiscado No verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou caçando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou caçando Mas o grande amor Da minha vida é você Bom Vamos ver Quem está conversando Comigo aqui no YouTube Pode mandar mensagem Que a gente responde também Deixa eu ver a galera aqui Oh bacana Um grande abraço Alô Um grande abraço Para o meu padrinho Marcos Lemarduk Um grande abraço Para você Obrigado por estar aqui Junto comigo Um alôzão Para a Tefa Está aí junto comigo Alô Tefa Saudade também A Samanta também A Samanta Brobrovi Um grande abraço Para você Samanta Patrícia Gomes Um grande abraço Também A todos os meus patrocinadores Que eu tenho no coração Sem vocês também De ser tudo mais difícil Muito obrigado A vocês por tudo Quero mandar um grande abraço Para o Espaço Eco Trainer Alô 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 Todo o pessoal Do Espaço Eco Trainer Um grande abraço Para vocês Um grande abraço Também A toda a galera Também Do Dalilo Supermercados A todos os supermercados Do Dalilo Supermercados Muito obrigado A todos vocês Alô 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 Um grande abraço Também A todo o pessoal Pensando Bem Comunicação Digital Obrigado por tudo Também Que vocês fazem Por mim Um grande abraço Também Para Paula A minha Comade Ao Aner Também Meu Compade Ao Oliver Meu Grande Afiliadinho Que eu amo Demais Também Daqui a uns dias A gente vai Tá bom O padrinho Tá com saudade Bom Quero mandar um grande abraço A todo o pessoal Da Santa Casa Todos vocês Um grande abraço Quero mandar um alô Para a madrinha Débora Alô Débora Débora Tá me ouvindo Um grande abraço A vocês Todo o pessoal Do Pronto Socorro Também Um grande abraço Bom demais Bom Ao Márcio Também Alô Márcio Alô Marcanton Isso aí Vamos cantar Beber uma aguinha Isso aqui é água mesmo Não é pinga não Pelo amor de Deus Podia ser né Esse modão Que a gente vai cantar agora Eu queria mandar um grande abraço Para o Vitão Alô João Vitor Vitor Eu tinha uma dupla sertaneja Muitos anos atrás Chamava João Vitor e Wellington E essa canção Que fez muito sucesso Na época comigo E com o João Vitor Uma canção composta por mim E o João Vitor E é sensacional Essa música Se chama 24 Horas Aproveitar também E mandar um grande abraço Para o Nélio Cota Um grande compositor Que eu canto junto com ele sempre A gente grava várias canções Vamos cantar 24 Horas Vai para toda a família Barbosa Também Que está nos ouvindo também É sério, é o fim É sério, é o fim Se eu posso ganhar um grande abraço Sem entender Se depois do final Só vou me arrepender Só você me faz feliz Ou tratando O que aconteceu Com nossa paixão Vinte e quatro horas pensando em você Vida dividida entre você e o prazer Já não sei o que eu faço com essa solidão Que acaba aos poucos com o meu coração Vinte e quatro horas pensando em você Vida dividida entre você e o prazer Já não sei o que eu faço com essa solidão Que acaba aos poucos com o meu coração Só você me faz feliz, outra não O que aconteceu com nossa paixão Vinte e quatro horas pensando em você Vida dividida entre você e o prazer Já não sei o que eu faço com essa solidão Que acaba aos poucos com o meu coração As ilusões passaram por mim Como um filme velho que não teve fim Sou prisioneiro que foi julgado Por ter viajado neste corpo amaldiçoado Vinte e quatro horas pensando em você Vida dividida entre você e o prazer Já não sei o que eu faço com essa solidão Que acaba aos poucos com o meu coração Vinte e quatro horas pensando em você Vida dividida entre você e o prazer Já não sei o que eu faço com essa solidão Que acaba aos poucos com o meu coração É sério Vinte e quatro horas pensando em você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao invés Vamos lá Pirato é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara mensagem Meu amor Por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo O meu aluno O meu melhor lugar sempre é você Você é o melhor lugar que eu não sou Você é o melhor lugar que você não sou Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser Pra fazer o que der e vier Você foi desfejado no meu coração Vai viver no pico da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Vamos lá! Você foi A pior Você foi, você foi Na minha vida A pior inquilina A pior inquilina Bom, deixa eu ver aqui Beber uma aguinha que é melhor Mandar um grande abraço pro pessoal, os grandes músicos Que eu amo de coração também Alô Gustavo Ferreira Como é que você está companheiro? Um grande abraço pro Luidão Alô meu grande amigo Vitor Alô Asley Batera A todos vocês O Jorge Sanfoneiro Grande amigo Alô Leandro Papaco Daiana Um grande abraço pra vocês Quero mandar um grande abraço também Pra Ana A minha madrinha Esposa do Emílio Borges Um grande abraço pra você Deve estar assistindo a gente A todos Os dois anjinhos que estão aí também Um grande abraço pra vocês Bom, vamos cantar mais Pessoal que quiser pedir música também Deixa eu ver aqui no YouTube como é que está Deixa eu ver Legal demais Bom, quero mandar um grande abraço Mas um abração mesmo Todo o pessoal da Rádio Alvorada Que está nos ouvindo Está transmitindo nossa live aqui também Pessoal dos ouvintes da Rádio Alvorada Um grande abraço pra vocês aí Bom, um grande abraço Todo o pessoal do Sindicato Rural de São Gotardo Em nome do seu presidente Macoto Sekito Um grande abraço Deus abençoe vocês Com certeza, né Agradecer a todos vocês A todos os colaboradores O pessoal do Sindicato Está mandando um grande recado aqui O Sindicato Rural de São Gotardo Em nome de seu presidente Macoto Sekito Agradece imensamente A todos os colaboradores E patrocinadores A FENACEN também, né Que destinaram os valores Do patrocínio deste ano Para a Santa Casa Olha que bacana A gente tem uma grande festa Pessoal que não é de São Gotardo A gente tem uma grande festa Chamada FENACEN Em São Gotardo Que é incrível essa festa E o pessoal Olha que bacana Os colaboradores Os colaboradores O pessoal que comprou Deixa eu só ver aqui certinho Vou repetir aqui O Sindicato Rural de São Gotardo Em nome de seu presidente Macoto Sekito Agradece imensamente A todos os colaboradores E patrocinadores Da FENACEN Que destinaram os valores Dos patrocínios Deste ano Para a Santa Casa Da Misericórdia De São Gotardo Olha que legal Esse dinheiro Está sendo fundamental Para a saúde Do município Muito obrigado De coração a todos Olha que bacana Todos os patrocinadores Da FENACEN Reverteram tudo Para a Santa Casa Que legal Um grande abraço Rodolfo Molinari Nossa Um grande amigo Um grande irmão Todos vocês Do Sindicato Rural E pessoal da FENACEN Grande abraço Grandes amigos Vamos cantar mais? Vamos parar de conversar Vamos dar a minha Vamos dar a minha Te dizer que eu já não te amo Que seu amor em minha vida Foi mais um engano Quanto é quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade Do seu beijo Queria esquecer você Em apenas um momento Mas nunca consegui tirar Você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que quero E não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e deixou sem saída Você me fez de querer Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Que no seu coração Tinha um grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus Quem te mandou pra mim Pra recomeçar E te fazer feliz Por toda a vida A ferro e fogo não tá Contato em te ver essa Ver da vida passar Tropeços e tropeços Pedras no meu caminho Foi só um jogo de assar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos Longe dos seus carinhos Meu Deus, tudo acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Fui longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim? Se é bem melhor perder Se nada faz doer Como está doendo em mim A ferro e fogo não tá Contato em te ver essa Ver da vida passar Tropeços e tropeços Pedras no meu caminho Foi só um jogo de assar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos Longe dos seus carinhos A ferro e fogo não tá A ferro e fogo não tá A ferro e fogo não tá Gente, pra você doar É muito fácil Tem um QR Code aqui do lado Você vai pegar a câmera do seu celular Vai mirar nessa fotinha aqui Nesse QR Code Nessa imagenzinha QR Code aqui Pega o celular Coloca a câmera aqui Automaticamente você vai ser encaminhado Para um WhatsApp Esse WhatsApp Vai te passar todas as informações Referentes à sua doação Pra Santa Casa de Misericórdia Lá em São Gotardo É muito importante a sua doação A gente uniu aqui Pra fazer com que essa Campanha dê certo E tá dando muito certo A campanha Juntos por São Gotardo Até mandar um grande abraço A todos vocês Alô Cícero Um grande abraço também E eu conto muito Com a ajuda de vocês É muito importante A gente ter essa ajuda Tá bom Quero mandar um alôzão também A todo o pessoal O Roncalli Marcos Alô Roncalli Marcos Um grande abraço pra você Obrigado aí Grande abraço Meu irmão Marquinhos Taz Alô Alexandre Meu irmão Alexandre Grande abraço pra você A Gabriela também Alô meus sobrinhos também Um grande abraço pra vocês Amo demais Vamos cantar Essa canção que a gente vai cantar agora É uma canção que eu tenho Muito valor nessa música É uma composição minha E tá fazendo muito sucesso Fez muito sucesso Foi gravada em 2017 Aqui no estúdio do Emílio Borges Estúdio maravilhoso aqui É em Araxá que a gente tá E essa canção Ela é muito bonita A letra dela Reflete uma história Muito legal Muito bacana Espero que vocês gostem Vamos cantar O meu pijamão Seu cheiro ainda tem Tenho medo de acabar Você sabe de mim muito mais do que eu imaginava Eu fingo que não sei Mas você tem o dom de mudar minha cara Se eu tivesse abaixado a voz Talvez hoje seríamos nós De novo De novo De novo Parei Se é amor Se é amor Porque a gente insiste Tanto, tanto em se afastar Eu quero ser novamente Aquele beijo quente Quando a gente acaba de brigar O coração não entende Se é amor Se é amor Se é amor Se é amor Porque a gente insiste Tanto, tanto em se afastar Parei, testei, me segurei Hoje não vou me acabar Se for, tanto em se afastar Se for, tanto em se afastar Se for pra se esquecer Alguns minutos Não vou me embriagar O pior é que até no carro O banco do carona é tão vazio Aprendeu a me fazer lembrar Eu quero ser novamente Eu quero ser novamente Aquele beijo quente Quando a gente acaba de brigar O coração não entende Se é amor Porque a gente insiste Tanto, tanto em se afastar Eu quero ser novamente Aquele beijo quente Quando a gente acaba de brigar O coração não entende Se é amor Porque a gente insiste Tanto, tanto em se afastar Eu quero ser novamente Aquele beijo quente Quando a gente acaba de brigar O coração não entende Se é amor Porque a gente insiste Tanto, tanto em se afastar Vem se afastar Vem se afastar Beijo quente, Wellington Carvalho Pensa numa música harta, meu Deus do céu Deixa eu ver a galera aqui que tá curtindo aqui do nosso trabalho Alô, Leandro Santos, Leandro Papac, um grande abraço pra você Um grande abraço também a Ed Ferreira Um abração pro Wellington Cowboy, meu grande amigo Um grande abraço pro Humberto Alô, Igor, todo o pessoal aí Um grande abraço, alô, Isabel Uma alozão pra vocês Alô, Cássio Um grande abraço, Cássio, lá de Piuí Um grande abraço pra você, obrigado Mandou um WhatsApp aqui, uma alozão pra você, tá? Bom, a todos os meus amigos, um abração Obrigado demais A gente não consegue mandar abraço pra todo mundo Quero mandar uma alozão pro Tielson, Tia Marilena, Carol, Vitão Todos vocês de Brasília aí, Deus abençoe vocês Bom, aqui tem um QR Code aqui do lado Você pode fazer a sua doação Pegando a câmera do seu celular Coloca a câmera do seu celular em frente a esse QR Code Você faz a doação, você será diretamente direcionado Pra um WhatsApp, onde você vai ter contato Com um dos colaboradores Que vão te passar todas as informações Pra você fazer a sua doação Lá pra Santa Casa de São Gotardo, tá? Ajuda a gente lá, tá bom? Tem mais... Ah, eu queria uma aguinha Pode vim cá Depois a minha esposa vai vim cá Vai, tá bonita hoje Alô, Emílio Borges Como é que tá aí, companheiro? Tá bonito? Eita, fez até um coração ali Olha o Rafael, o Rafael Tá lá firme, ó Um grande abraço, pessoal da Oito Mídias Nome bonito que ele arrumou pra empresa Deloito Mídias, pesado Esse oito aí deve ter algum compromisso nisso aí Não sei não, hein O que é esse oito aí? Fica duro aí, viu? O Bruno tá rindo ali Deve ter algum problema nisso aí Oito tem o quê? Dois buracos Deus do céu Tá certo? Esse modão que a gente vai cantar agora É uma moda É uma moda É... É pra você que tá com saudade, tá? Essa música aqui É pra você que tá com muita saudade É... Pode... Pode... Obrigado, viu, meu? Depois você vai ter que vir cá O ar-condicionado aqui tava gelando As costas aqui do Daniel Que tá tudo dura O Ender... Ô, Ender, tá tudo bem aí, companheiro? Tá... Ele fez a barba, tá ajeitadinho lá, ó Eita... Tá certo Mandar um grande abraço pro Alexandre também Alô, Alexandre Marques Sem vergonha Deve estar me ouvindo Se estiver me vendo Pelo amor de Deus Galera que tá me ouvindo Pela rádio aí em São Gotardo Um grande abraço pra vocês E obrigado Vamos cantar? Simbora de modão! É, olheu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui É, eu consegui A liberdade de poder Chegar e sair, hein? Mas você deve ter focado praguem em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava Não era assim Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o chão Cê tava na cama Nem o DJ toca a sua voz Falando que me ama Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o chão Cê tava na cama Nem o DJ toca a sua voz Falando que me ama Cê estou com um S de saudade Deve ter jogado praguem em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava Não era assim Cê estou com um S de saudade Só você! Mas nenhuma delas tem o chão Cê tava na cama Nem o DJ toca a sua voz Falando que me ama Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o chão Cê tava na cama Nem o DJ toca a sua voz Falando que me ama Cê estou com um S de saudade Mas nenhuma delas tem o chão Cê tava na cama Nem o DJ toca a sua voz Falando que me ama Cê estou com um S de saudade Foi a maior alegria do meu coração Depois E o quê? Do nome a minha mulher decepciona Devia ter pensado antes De tocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem, mulher? Vê sim! Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Cheguei a confusão Você só gosta de quem não se importa Já foi a maior alegria do meu coração Depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Cheguei a conclusão Você só gosta de quem não se importa Eu cheguei a conclusão Você só gosta de quem não se importa Bom, vamos ver a galera aqui que tá doando Vamos ver o pessoal que tá doendo Doando, né? Doendo? Não Ei, companheiro Vamos ver a galera que tá falando comigo aqui A todos vocês que estão aí no YouTube Muito obrigado Alô, Manu Borges Um grande abraço Valeu demais Ela falou sucesso, amo Obrigado Um grande abraço A Gabriela, minha cunhada Que bacana Que legal Obrigado demais, viu? Deixa eu ver aqui também Deixa eu ver aqui A galera tá mandando Ah, legal Quero mandar um grande abraço A todos os meus patrocinadores de coração Grande abraço pra vocês Grande abraço a Amílio Borges, Estúdio Grande abraço também A Bruno Campos Campos Produções Grande abraço pra vocês Ao Rafael da Oito Mídias O Oito aí pesado Da Oito Mídias Grande abraço pra vocês Quero mandar uma alusão também Ao Espaço Ecotrainer Grande abraço Pessoal do Espaço Ecotrainer Uma alusão também A todo o pessoal do Grupo da Lila Pessoal da Life Clean Grande abraço pra vocês Pessoal da Pensando Bem Comunicação Digital Uma alusão também Pra pessoal do Estúdio Hits Ah, é pesado Estúdio Hits, aulas musicais Grande abraço pra vocês Eu acho que eu falei tudo aí Não falei, companheiro? Fala comigo aí Rafael Eita Tá falando aqui comigo Conversa mais comigo Um abração também A toda a galera Da campanha Juntos por São Gotardo Tá junto comigo aqui Ah, que legal Quero mandar um grande abraço Pra Tia Rose também Ela tá falando aqui Parabéns pela live Pela iniciativa Quero mandar um grande abraço Também pro Daniel Albuender também Que sem vocês Nós não ia ter live nenhuma A todos vocês Que estão todos doando Aqui essa live Pra gente Que conseguir fazer Com que as pessoas doem Aí pra Santa Casa de São Gotardo Obrigado de coração A todos vocês Ah, deixa eu ver aqui Ah, que legal Mandar um grande abraço Para o Clayton E pra Brenda Nina E o Noah também Alô, a todos vocês Ah, que legal O pessoal tá nos vendo Nos Estados Unidos também Que legal Nossos primos Bom, um abração também A Tivaldinha Tia Carminha Oh, que coisa boa Tô ouvindo a gente Beleza Vamos cantar É o melhor que a gente faz Vamos dançar Sabe Eu pelo tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina Queria te amar Toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe Sabe tudo de nós dois E joga fora Os nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Apareceu Faz saudade Vê se troca A minha solidão E não por ela Pra valer O meu viver E não por ela Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Apareceu Apareceu Diz pra ela 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 Passa forte os meus sonhos No primeiro avião eu vou pra buscar Meu amor Ela mora na província de Santa Fé E o rosário me espera E se Deus quiser Hoje mesmo eu vou Pra Argentina Já não puedo mais viver Ficar-me um dia sem sentir Tu calor De besar me puedo louco Que encontrei-me entre os pensos Deliciosos Que eu não fico nem um minuto Mas nesse país Vou buscar alguém Alguém pra me fazer feliz No primeiro avião Hoje mesmo vou viajar Eu vou pra Argentina Tô indo te buscar Eu vou pra Argentina Oh, oh, oh Tô indo te buscar Eu vou pra Argentina Eu vou pra Argentina Que tá com muito dinheiro guardado aí E tá precisando de doar Ajudar a fazer uma boa ação Já fez uma boa ação hoje Ou se não esse ano Pois pode fazer A oportunidade é essa aí, viu Uma lozão também Você que tá bebendo um aí Eu não posso beber A gente fica meio contrariado Por não poder beber Mas é assim mesmo Quero Essa canção que a gente vai cantar agora É uma canção muito especial É uma música Que eu tive o prazer De cantar Pra várias pessoas E fez parte de vários relacionamentos Por aí Essa canção Eu tenho a alegria De ser intérprete dela também Fui vocalista da banda Nashville Durante vários anos Muitos anos Vocalista da banda Nashville E essa canção É uma canção muito especial Tocou em vários Estados do Brasil Até em outros países E Quero cantar essa música Muito mesmo Pra você que tá apaixonado Nesse momento Vamos de modão Amor sem fim Mandar um grande abraço A toda a galera do Nashville também Grande abraço pra vocês Teu olhar Invade minha alma Teu sorriso me acalma Me prende a você Me pego viajando Nos teus beijos Decifrando seus desejos E a fonte de prazer Meu corpo colado ao teu Me leva ao infinito Não sei se já percebeu Mas você, meu bem Mexe comigo Você irá descobrir Todo o segredo Que eu tenho guardado Dentro do peito Deusa dos meus sonhos Dona de mim Essa é a nossa história De um amor sem fim De um amor sem fim Meu corpo colado ao teu Me leva ao infinito Me leva ao infinito Todo o segredo que eu tenho guardado Que eu tenho guardado Dentro do peito Deusa dos meus sonhos Dona de mim Dona de mim Essa é a nossa história De um amor sem fim De um amor sem fim Deixa eu ver a galera que tá junto com a gente aqui Grande abraço, Matheus Barbosa Alô, companheiro Tá apaixonado aí, hein, companheiro Bom demais Quero mandar um grande abraço Pra minha mãe Aparecida Meu papai José Maria Grande abraço pra vocês Eu amo vocês demais Minha vavó Luzia Vavó Geraldo Grande abraço pra vocês Que legal Devem tá me ouvindo Me vendo lá também Deixa eu ver a galera Que tá junto comigo aqui Bom demais Vamos curtir mais É o que importa Vamos cantar Hoje vim te procurar A saudade era demais Vim falar do meu amor De me des, deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saio assim da minha vida? Sozinho sem você não tem saída Por que, por que, por quê? Por que você não quer saber Do meu amor, por quê? Diga, se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem ex-amor Se não fui homem pra você Diga, se tudo não passou de um sonho Que o amor que te proponho Se o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga, se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem ex-amor Se não fui homem pra você Diga, se tudo não passou de um sonho Que o amor que te proponho É pouco pra te convencer Posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Vamos lá! Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Alô Tô ligando pra saber como você está Estou pra toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei E esse som eu inventei pra te ouvir E pra contar que chorei E esse Vamos assim comigo Assim bem alto E canta daí Tô morrendo de novo a sua vida Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade De você Tô morrendo de saudade E você De você Alô? Bom, galera que tá por aí, pelo amor de Deus, não esqueça de doar não É só você pegar a câmera do seu celular A câmera do seu celular normal mesmo E apontar pra esse código Pra essa imagenzinha de QR Code que tá aqui do lado Abaixo Da logo da Juntos por São Gotardo Não perca a oportunidade De fazer uma boa ação muito bacana Você que tem condições Manda Já pega o celular aí Já coloca nessa imagem aí O legal é que você é direcionado diretamente Pra um WhatsApp E um colaborador te passa todas as informações Com muita atenção, tá bom? Pra você doar Doa, doa Pode ser 5 reais, 10 Agora você Agora você que quer Ah, eu não tenho dinheiro Eu não quero dar dinheiro não Mas eu tenho Eu sou o produtor rural Eu sou Eu trabalho aqui com supermercado Você que quer dar uma cesta básica Você que quer Doar outro tipo de coisa Ah, eu quero doar aí um prêmio Enfim, pra você fazer um leilão aí agora Manda mensagem pra gente aqui É só você apontar O seu celular pra esse QR Code Você vai pro nosso WhatsApp E ali você pode doar Pode conversar com a gente também Tá? Não perca a oportunidade de ajudar não Tá bom? Ah, que legal Todo o pessoal tá aqui conectado junto com a gente Aqui a Rosimeire Silva Oi Wellington Parabéns pela live Pela iniciativa Obrigado, tá bom? Obrigado demais É muito importante vocês fazerem uma coisa aqui Que eu vou falar pra vocês aqui Me ajuda Pega agora essa live Nossa, aqui o link dessa live Vai no URL aí no link E já pega esse link aí E já compartilha nos grupos de WhatsApp Pra ajudar a gente Compartilha nos Facebook aí de vocês Compartilha nos stories aí também Do Instagram Tira uma foto aí você vendo nossa live Manda aqui pra gente Dá essa força pra gente Tá bom? E já também segue o Wellington Carvalho aqui No nosso canal Já segue a gente aí É muito legal A gente tem bastante conteúdo bacana aí Tá bom? Mandar um grande abraço A todos vocês que estão junto comigo aqui Bacana demais Compartilha nós aí Dá essa força Ah, essa canção que a gente vai cantar agora É muito top Essa canção aqui Pra quem não sabe Como eu falei anteriormente Foi vocalista da banda Neste Vila durante muitos anos E essa música aqui Era o nosso carro-chefe É uma canção que fez bastante sucesso No país inteiro E Quero oferecer pra todos vocês Que estão bebendo um agora Canção Que o Wellington Carvalho Também tem o prazer de ser intérprete Vamos cantar Por toda vida Só consigo pensar em você Tá demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil De você Se me importa Eu te vejo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo Eu te quero Te sinto Te espero Por toda vida Ficar sem você É saudade demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você É saudade demais Sem os seus carinhos Tão vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda vida Se me toca Eu te vejo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo Eu te amo Eu te quero Te sinto Te espero Canta comigo Por toda vida Só dessa voz aí Vamos lá Ficar sem você Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você É saudade demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda vida Por toda vida Por toda vida Por toda vida Por favor Por favor Não beija outra boca na minha frente Não Respeita o luto do meu coração Que ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá Você Virando o olho pra outro Na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Pode imaginar você Nas preliminares do sofá Você Virando o olho pra outro Na hora H É melhor nem pensar Vamos lá É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos Respeita o nosso fim Respeita o nosso fim Respeita o nosso fim É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeito nosso bem, não vou Me algo destruir O meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeito nosso bem Nosso bem Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo A que me deixa louco O louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma tensão, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é Uma tensão, minha louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela Ah, eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Me morce, me embriaga e me toma inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Canta aí Uma tensão, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é Uma tensão, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é Uma tensão, uma louca, uma feiticeira Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é Uma tensão, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é Demais Canção de interpretação minha Essa fez história demais também, hein? Lindo sonhos Que a gente viveu Faziam parte De uma Em outros braços Você se escondeu Fiquei perdido Brigando com a saudade Eu até já me esqueci E ainda posso amar Quando eu saio por aí Só sei te procurar Seu calor Seu calor ficou na minha pele E não quer sair Amatilha Amatilha de uma paixão Não dá pra fugir Pegue esse telefone Me liga Volta pra minha vida Volta pra minha vida Volta pra minha vida Volta pra minha vida O meu coração está num beco sem saída Volta pra minha vida Volta pra minha vida Volta pra minha vida Eu até já me esqueci Eu até já me esqueci E ainda posso amar Quando eu saio por aí Só sei te procurar Só sei te procurar Seu calor Seu calor Ficou na minha pele E não quer sair E não quer sair Volta pra minha vida 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 Bão demais da conta Alô, meu amor Você veio aqui me visitar? Pode vir cá agora Abre a porta ali, ué Vem aqui pra um pouquinho só Abre a porta, mariquinha Eita Isso é importante Quero mandar um grande abraço 202 mil pessoas Que estão assistindo a gente nesse momento Muito obrigado a todos vocês Vem pra cá Ela está com medo de aparecer, meu Deus Eita, mas está bonita demais Eita, mas está bonita Está chique demais Gente Essa aqui é o amor da minha vida Minha companheira A que está sempre junto comigo Que me acompanha em tudo Essa aqui é a minha companheirona O amor da minha vida Né, Lourinha? Vai, responde de novo Que você falou Sou Sei que sou seu Sei Sei Em casa a gente apanha bastante Apanha mais gosto Não, posso não, diabo Eita, está bom Então, obrigado por ter vindo Está muito linda Obrigada Está certo, dá boa noite para o povo Boa noite, galera Obrigado Bom demais Vamos cantar para você aqui Tá bom Bom demais Galera Vocês que estão por aí Pelo amor de Deus Compartilhem nas redes sociais de vocês Nos grupos de WhatsApp Essa live Quanto mais a gente conseguir Fazer com que essa live Se torne um sucesso Mais a gente vai conseguir doações Enfim Divulgar a campanha Juntos por São Gotardo Né Desse lado daqui Tem um QR Code Você pega o seu celular Coloca na sua câmera Do seu telefone E coloca em frente Esse QR Code Você será direcionado Diretamente para um WhatsApp E um colaborador Vai estar Te passando todas as informações Para você doar Pode ser Dinheiro Pode Mas você vai passar direto Esse dinheiro Para uma Para uma conta Da Santa Casa Sabe Lá da Santa Casa mesmo Você vai passar direto para lá E também Ah, Welton Mas dinheiro eu não quero doar Eu quero doar outra coisa Pode doar Uma cesta Pode doar cestas básicas Também Só colocar o celular aí Que a gente com muito carinho Faz com que dê certo Esse projeto Tá bom Só pegar a câmera E colocar E você cai direto no WhatsApp Para ajudar a gente Pode ser cesta básica Dinheiro Qualquer outra coisa aí Tá bom Vamos cantar mais Vamos cantar mais Uma lozão Essa canção que a gente cantou Volta para a minha vida Uma canção que fez parte do meu Do primeiro DVD que eu gravei Foi Se eu não me engano O terceiro DVD da banda O primeiro DVD que eu gravei E essa música Tenho o prazer de ser intérprete dela também Onde a gente toca é sucesso Um grande abraço Para a galera do Nashville aí Essa que a gente vai cantar agora É para arrepiar Essa é para Moer mesmo Vamos cantar Quero mandar um grande abraço Para o Rick Deve estar ouvindo a gente também Aô, Rick Quanto tempo o coração Leva pra saber E o sinônimo de amar É sofrer O aroma de amores pode haver Espinhos É como ter mulheres em milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida Encontrar E pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando pede a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Em vez de você Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra ele Se lembra que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião O destino a felicidade A felicidade Pra mim Pra mim Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, não chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Ah, eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Ah, eu não vou Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um logo alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender Vamos lá É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu entender Que a vida é feita pra Pra viver É o amor Canta aí Que veio como tiro certo No meu coração Que derrubou a paz E forte da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Que fez eu entender Que a vida é nada sem você É você Eita Essa que a gente vai cantar agora É pra vocês dançarem, tá? Uma moda pra gente curtir um pouquinho Dança forró Pega as cadeiras Pega a mesa aí Joga pra um lado Vamos dançar um forrózinho bem gostoso Vamos dar um abraço pra mim Deve estar ali deitado ali Num cantinho ali Tá deitado, nada Tá agarrado ali, ó Ajeitando Os VS Todo véio, meu Um abração também Pode... Eita Não fala mal de minhas coisas aqui não, rapaz Obrigado, sua pessoa Aí, ó Ó, Daniela Ficou até bonito Nessas imagens aqui, companheiro, ó É, não tem muito conserto, né, não Depois eu quero chamar o Emelinho Que você tiver jeito de vir Tem jeito, não? E tá assim, não vai, não E o que eu fiz com você, menino? Oi? Pra cantar, né? Isso Tem jeito de você mandar um alô daí, não? Pro povo, não, Emílio? Tudo conversa com a gente, hein? Tá certo Vamos cantar mais Essa que a gente vai cantar agora, gente É pra dançar forró mesmo, viu? Ó, tem até gente ligando pra mim aqui Deixa eu ver quem tá ligando pra mim aqui Só um minutinho Alô, quem fala? É a caroca Se você não cantar Ô, você tá ao vivo aqui Você tá ao vivo aqui na minha live Você tá ao vivo aqui na live Tô passando sua voz aqui Eu compartilhei a live em mil pessoas Eu quero quando a noite chegar Na boa É uma música nossa É a melhor música Você vai ver Você vai estar incluído no mundo todo Com essa música ainda Você tá tomando uma, caroca? Ô, agora mexe Quando a noite chega Deixa eu cantar só um pedacinho Dessa canção aqui Obrigado por ter ligado, caroca Beijo, é só um sucesso Hoje e sempre Alô, foi o Alex De motorista do Yes O que que ele tá falando? Alô, Marco, vem Um abração Obrigado por ter ligado Valeu demais Ai, ai, ai Segura Tchau, tchau Ai, ai, ai Tem um sanfoneiro O Jorge, sanfoneiro Lá de São Gotardo Tá pedindo que a sanfona sua Pra ele, ô Emílio Não vai dizer que não vai dar pra você não Jorge, a sanfona Você caça um jeito de trabalhar E comprar essa sanfona Sou um homem sem vergonha Mandar um abraço pra Aninha Minha prima lá de BH Um abração pra você A todos que estão assistindo Muito obrigado Que bacana Compartilha com todo mundo aí Depois eu quero Um pilhinho aqui Pra dançar um forró comigo O que que o Jorge tá falando aqui? Ah, tá Mas dá um abraço pro Jorge, sanfoneiro Tá me devendo um dinheiro aí Até hoje não saiu Ei, Jorge E o casamento nada, né, filho? Vamos cantar Três horas e meia de forró agora Viva o Jorge Vamo dançar Vamo dançar Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse afeto aumenta o meu desejo Desses que o sujeito não pode aguentar E esse afeto aumenta o meu Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Ai, ai Não sei se vou me segurar Vamos dançar A lua quando brilha vai no dia Amor Eu não chiqueado Desse choque Sinto o teu calor A noite acordado Sonho com você Iê, iê, iê Eu sou ligado E fico perturbado Sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamãe Só quero colo de menina Pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não, não quero não Colo de mamãe Só quero colo de menina Pouco a pouco conquistar seu coração Um outro dia a gente se vê Vou pra um lugar que pode E o quê? E canto short pra te convencer Vou te ensinar como viver É bom Que amar até Que amar até Até quando Que amar até Que amar até Até quando os dois quiserem Que amar até Que amar até Até quando Deus quiser Que amar até Que amar até Até quando os dois quiserem Ei, jatenzinho gostou Alô, Bruno Campos Canta comigo, senhor É, não foi por falta de me avisar É, e o quê? Mais me consolar Seja bem, eu te insulia sim Não vou dizer que Mas eu vejo como nada mudou É, e o quê? Não sei mais do quê É, falta mais Eu não sei mais do quê Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade De saudade de você Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade De saudade de você Eu quero viver mais uns cem anos Pra reparar os danos E o dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar enganos É que eu tô Eu quero viver mais uns cem anos Pra reparar os danos E o dia te encontrar por aí E o dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar enganos É que eu tô aqui Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com a paquera O seu olhar penetrando o olho até ela E com jeitinho lhe tire para dançar Desce macio pra ela se apaixonar Segundo papo pra derrubar avião Suavemente já pegando a tua mão Terceiro é o cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as voltas pra ela sentir ciúme O quarto é brincar no escurinho Ser o lobo mau e ela um chapéuzinho O quinto tem que ser mais safadinho Preste atenção agora ao sexto mandamento Ela não vai te esquecer um só momento Repita a tosse e sente que ela gostou Lá na cara e chame de meu amor Sétimo toque ela e fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento diz para jurar Vai e ser fiel até a morte lhe levar Nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar E o décimo só dessa voz aí Deixa ela esperar Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Tem que dar aquilo que ela quer E aí Forrózinho jornado de banho Primeiro tudo começa com a paquera O seu olhar penetrando o olho em a tela De olho e tiro para dançar Desce vacio pra ela se aconchegar Segundo papo pra derrubar avião Suavemente já pegando a sua mão Terceiro é o cheiro Pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela sentir ciúme O quarto é brincar no escurinho Ser um lobo mau E ela um chapéuzinho O quinto tem que ser bem zavadinho Preste atenção agora É o sexto mandamento Ela não vai te esquecer um só momento Repita a tosse Se sente que ela gostou Na hora gala e chame de meu amor Sétimo toque ela e fala de paixão Vai, fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento Diz para jurar Vai, isso é fiel Até a morte lhe levar Nono você diz que vai voltar Diz que amanhã Vai telefonar E o décimo Deixa ela esperar Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Descreve seu nome na areia O sangue que corre em mim Sai da tua veia Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor É o que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então melhor ter nada E luta pelo que eu quiser Mas espera aí Ouço um forró tocando E muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado Se eu falar de amor Se eu canto o sentimento Seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escutar meu coração Que bate no compasso Daza bomba de paixão Ei, mas espera, pra cego ver que esse short Ei, pra sudo ouvir, pra cego ver que esse short faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir, pra cego ver que esse short faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir, pra cego ver que esse short faz milagre acontecer Pensa num negócio de bar Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar E ser aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Me sonha um dia em ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Com tanta tempestade em copo d'água Dance o chote da alegria Diz que eu deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram- Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza que esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não tenho culpa se isso tudo é certo Usei esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não Chorei, chorei, agora não choro mais De jeito, planta mágoa que passei É motivo pra comemorar Se não tivesse assim, não tinha razões pra cantar Mas eu tô rindo à toa E o quê? Tão boa Ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Simba! Quatro horas e meia cantando Forró, companheiro Emílio Vargas Gostou da Sampona aí, né, companheiro? Eita Tá certinho Gente, deixa eu ver como é que tá o nosso YouTube aqui Eita Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui Ah, tem muita galera aqui Um grande abraço pro Elton Carvalho Meu chará Tem um Elton Carvalho em São Gotardo também Um grande abraço pra você, meu companheiro Um grande abraço pro Marquinho, meu irmão Alô Marquinho, um grande abraço pra você Obrigado, viu? Deixa eu ver aqui quem que tá assistindo nós Aqui a galera toda tá assistindo a gente aqui Que bacana Alô Marcelo, sou o Daír Bilu, um grande abraço pra vocês Obrigado por estar ouvindo a gente e vendo a gente Que coisa boa Tudo de bom pra vocês Eu não vou escutar o áudio aqui É meio perigoso escutar, né A gente não sabe o que ele vai falar, né Daniel, mas você tá bom, companheiro? Tá firme aí? Você tá tranquilinho? Você não tá com frio, não? Agora eu tô começando a esquentar O Rafael da Oito Mídias Tá lá, firme também, né Ô, Rafael Ele não vê nada do outro lado ali Um abraço pra você, companheiros Um abração pro todo o pessoal Do estúdio Emílio Borges As gravações O melhor estúdio desse Brasil inteiro Um grande abraço também Pro Bruno Campos Todo o pessoal da Campos Produções São gente boa, só gente top que tá aqui Só alegria Um abração também Pro Rafael Oito Mídias Companheiro que tem um oito Na empresa, pesado Não me contou porque tem esse oito aí, não Tem que cantar pelo menos um refrãozinho aqui Pra uma grande Grande irmã minha Caroca, vamos cantar pelo menos um refrão pra você, senhor Nossa, senhor Tá tudo, velho, desafinado Tá mais desafinado mesmo Oi? Eita, pelo amor de Deus Companheiro ali do outro lado ali Falou que eu nunca vim no violão Aqui, ó Eu uso aquele do Esse aqui é o do mais do Paraguai Que eu uso Aí aqui o cara é todo moderno Eu tenho um afinador pesado Aí, ó Cês aí, escutando aí, ó Que diabo que parece ali Que que é aquilo ali, ó Esse afinador aqui Eu nunca conheci isso na minha vida, não Ah, tava de cabeça pra baixo Eu não tô enxergando Eita, tá me apensando ali, ó Como é que é esse trem aqui, companheiro? Não tô entendendo Esse afinador aqui é de gente rica, rapaz Pronto Feliz, afinou O trem Deixa eu sossegado, Emílio Nossa Ué, isso vai piorar, Emílio? Que diabo que é isso, ó Não, deixa eu vir lá esse trem que comeu aqui, ó Muito lindo Um grande abraço Todo o pessoal do Cifra Club Não, mas que diabo o trem Ota, agora vem o som, hein, Emílio Ih, desliga os trem da gente Desligou meu violão, viu Isso Pra fazer isso, cara, não Só porque eu quero afinar o violão Pô, tem muita gente aí Que quer aprender a tocar, ó Ô, Ender, eu fiquei sabendo Que você dá aula de batéria É verdade esse esquema aí, companheiro? Dá muita aula, pessoal que quer aprender a tocar bateria aí Aula online pesada com o Ender, ali A maior bateria desse mundo inteiro E a desse afinador aqui, não quer ajudar em nada, ó Cacete, não é? Afinou Abração pra você que tá rindo aí da desgrama da gente aqui Acho que foi agora, hein, Emílio Assorta o burra aí Aí, ó, falei, ó A famosa Cifra Clube, pesada aí, ó Tem gente que gasta um dinheirama E não sai pra cima Afinou, por isso que a música tava tudo bacaiada Bom, essa canção é uma canção minha Gravei no meu primeiro DVD Com a banda Nashville E vamos ver se eu lembro ela Eu tenho que cantar pra cara, hein Não posso deixar de cantar Isso eu lembro, né? Quando a noite chegar E a luz apagar Vai sentir sem pensar Vontade de ligar Quando a noite surge E a lembrança insiste Vai sentir sem cessar Vontade de chorar O tempo vai te mostrar O tempo vai te provar Que é impossível me esquecer Que é impossível me deixar O que partiu assim Por que foi E o quê? Pra um Canta aí, carota Pra morrer só de dor Foi quando Nem eu não tô lembrando mais dessa música Vai sentir que nunca mais Vamos ver pra um senhor Quando a noite chegar E a luz apagar Vai sentir sem pensar Vontade de ligar Quando a noite surge E a lembrança insiste Vai sentir sem cessar Vontade de chorar De chorar Só tem uns 10 anos que eu não canto essa música Mas eu tentei Quando a noite chegar Essa música é maravilhosa Tá no meu canal no YouTube Que depois você procura Quando a noite chegar Bom, a galera que tá aqui no meu YouTube Vai lá no meu Instagram Arroba Wellington Carvalho Oficial E no meu Facebook É a mesma coisa Arroba Wellington Carvalho Oficial Segue a gente Gente com muito carinho Vai ficar feliz em receber vocês lá Daniel, qual que é o seu Qual que é o seu Instagram aí, companheiro? Pra gente falar aqui Daniel Souza Bez Daniel Souza Bez Procura o Daniel lá Daniel Souza Bez Grandes conteúdos lá Muito bacana Você vai também gostar demais Wender Fala pra gente O seu Danado O seu Instagram Wender Ferreira Oficial É um Instagram de respeito É bom Bota feio Banheiro da cinegrafia Tá rindo a gente ali É o meu jeito de falar Parece que eu tô tonto Mas não tô tontão É o meu jeito de conversar mesmo Vamos cantar mais? Ai, ai Vamos cantar agora Simbora de Deve vem me procurar Essa é boa Essa é boa Segura, meu povo Depois de quatro horas e meia de forró Vamos dançar mais Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas da madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Seu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo pauta Da cama mamotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas da madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração Seu corpo era minha diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo pauta Da cama mamotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar 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 A 25 é boa Vamos cantar uma canção agora Que eu particularmente adoro também Essa canção foi de Cristiano Araújo E ele na época passou essa canção Pra banda Nashville Onde eu era vocalista na época E foi um sucesso essa música Fustou em vários estados do Brasil também E você vai gostar demais Vamos cantar Vamos se apaixonar Vamos lá Eu vou te falar um negócio Me bateu uma fome pesada Daqui a agora Acende a luz do outro lado Pra eu ver vocês Pelo amor de Deus Aí Nós deve Pede uma pizza pra nós Pelo amor de Deus Ajeita uma pizza pra nós A fome tá pesada Só amusei hoje O Emílio falou Tem que tá aqui quatro horas Tem um monte de coisa pra arrumar E não atrasa não Atrasei meia hora Lascou tudo E eu fiquei pronto Faltando três minutos Não sei se vocês estão achando Que eu tomei banho Bom demais Ô Loro Ô Loro Pelo amor de Deus Providencia uma pizza pra nós Pra nós comer Daquela lá Emílio Que você Costuma pagar pra nós Quero falar pra vocês Agora não Foi uma ideia minha De falar isso Não, mas perdão Foi uma ideia minha Não foi essa Que me pediu pra falar não É A prevenção Gente Você que Quer mandar um alô Pra você aí Que tá aí Ah, eu não acredito Nesse tal de corona Não É uma mamona É uma mamoninha Não dá nada Deus te falou um negócio Pelo amor de Deus Pense Você vai sair A mascarazinha Você pede pra sua mulher Fazer uma máscara Você mesmo faz Pega um pano ali Qualquer E amarra uma goma E amarra na orelha E pronto Faz esse esquema Sai de máscara Ah, mas você não tá de De máscara Como é que você vai Falar pra mim Como é que eu vou cantar Sem máscara E aí Você Passa algo em gel Na mão Não fica abraçando Ninguém É desse jeito, Rafa? Tem que falar? Muito bem falado E presta atenção A gente brinca e tudo Mas é muito séria Essa prevenção Toma muito cuidado O corona é uma coisa Muito séria Então Olha pra você Efetou a gente A gente já era pra estar Em cima de um palco Agora cantando E a gente tá aqui Com muito carinho Levando a ligação Pra vocês Deus abençoe a todos Os idosos Tenho um pouquinho De paciência também Tudo vai passar Tudo vai se ajeitar Vamos doar, gente Tem um QR Code aqui Eu não sei onde que tá Se tem aqui Acho que deve ser aqui Pega a sua câmera Mira a câmera Nessa imagemzinha Aqui nesse QR Code Pra você ver que legal Você vai cair direto No WhatsApp Seu celular automaticamente Vai cair direto No WhatsApp Você vai conversar Com a nossa produção E a nossa produção Vai te passar Todas as informações Pra você doar Pra Santa Casa Ah, Wellington Mas eu não quero Eu não quero doar dinheiro Doar o que você quiser Ah, eu quero doar a cesta Eu quero doar Qualquer outra coisa Doar o que você achar que der Mas ajuda a nós Pelo amor de Deus Pessoal aí Os empresários Vários empresários Lembrando que A gente tá com A equipe bem reduzida A gente tá Todo o pessoal aqui O estúdio tá tomando Todas as precauções Da Organização Mundial Da Saúde Vamos então Tomar bastante cuidado Galera que não tá Se abraçando Enfim, tá Todo mundo Com bastante cuidado Oi Muito bem lembrada A galera tá falando aqui No meu Olha só gente Uma das maiores lives Do Brasil Vai tá pra acontecer Dia 9 de maio Agora Dia 9 de maio Meus grandes amigos Emílio e Eduardo Um abração pra vocês Tavam ouvindo a gente Um abração pra vocês Obrigado demais Deve tá aí ainda Gente Vai ser uma live incrível Emílio e Eduardo Tem canções Memoráveis Que fizeram história aí Que fizeram parte De vários relacionamentos Pelo Brasil Afora Tenho certeza que Uma delas Pode ter feito Parte da sua vida Emílio e Eduardo Dia 9 Agora A partir das 5 horas Da tarde A partir das 17 horas Não deixe de conferir Essa super live Tá Vai ser top Ué Você tá meio com oi Baixado Também Ah fome Tô numa fome Danada Deixa eu te falar Deixa eu ver Tem mais galera aqui Que tá junto com a gente Obrigado Pessoal tá junto comigo Até agora Que legal Vamos cantar mais Essa que a gente vai cantar agora Que é pra arrebentar É pra deixar o caboclo judiado Alguém me diz que você falou Que haja graça e tem pena de mim Que não me ama que o nosso caso já chegou ao fim Se é o telefone não atende mais E o que? Se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite Diz que está sozinha Quem é que nos meus braços Fala que é só minha E chora de emoção Na hora do prazer Por que será que você não assume Que eu sou seu homem Porque o tempo todo Fala no meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Meu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A mão que me abedreja Se deita em minha cama Depois me difama Diz que não me quer Mas vivem atrás de mim Alguém me diz que você falou Que acha graça e tem verdade Que não me ama Que o nosso caso Já chegou ao fim Se é o telefone Não atende mais E pra você agora Tanto faz Se é verdade Que você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite Diz que está sozinha Quem é que nos meus braços Fala que é só minha Que chora de emoção Na hora do prazer Por que será que você não assume Que eu sou seu homem Por que o tempo todo Fala no meu nome Confessa que você não sabe Quero ouvir você Só da sua voz Tem nada a ver Você é quem está fugindo Da verdade Parece que tem medo Da felicidade Você diz que não Seu povo Diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A mão que me abedreja Se deita em minha cama Depois me difama Diz que não me quer Mas vivem atrás de mim No meu coração Pra ele tomar cuidado Com essa paixão O amor quando é demais É um campo minado Se explodir de uma vez O coração sai machucado O amor é bonito É gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar Vai, calma, coração Se cuida com essa paixão O amor é lindo E gostoso Mas é perigoso Te cuida coração O amor é lindo E gostoso Mas é perigoso Te cuida coração Coração apaixonado Só quero amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quero amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quero amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quero amor Coração apaixonado O amor é bonito É gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar Vai, calma, coração Te cuida com essa paixão O amor é lindo E gostoso Mas é perigoso Te cuida coração O amor é lindo E gostoso Mas é perigoso Te cuida coração Coração apaixonado Só quero amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quero amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quero amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quero amor Coração apaixonado Essa foi boa demais Deixa eu ver a galera que tá comigo aqui Ó 205 mil pessoas vendo a gente aqui ó Bão demais a conta Um abração Pra Luana R. Lopes Um alusão também pro Alô Marco Marco velho Um grande abraço pro Marcelo Souza Marcelo Souza falou que essa é pra acabar com o Piqui de Goiás Aô Marcelão O Evaldo Silva Manda Abraço pro Gustavo e Ana Lídia Casal apaixonado Aô Trenhanado Mandar um abração também pro Gustavo Ferreira Alô Gustavo Deixa eu ver aqui Alô Tiel Um grande abraço pro seu companheiro Também Tá aqui com a gente Eita Muito obrigado a todos vocês aí que estão doando Que estão participando Alô cantor Lucas Um grande abraço pro seu companheiro Bom demais Vamos continuar cantando Galera Dá essa força pra gente Você que tá aí Compartilha Vai no seu Facebook Lá Pega esse link Joga lá no seu Facebook Manda nos grupos do WhatsApp Nos seus stories Dá essa força pra gente Tá Mandar um grande abraço Toda a galera do hospital Lá da Santa Casa de São Gotardo A Doe Tem esse íconezinho aqui ó Esse QR Code Pega a câmera do seu celular É só mirar aqui Você cai direto no WhatsApp E ajuda Pode ajudar com dinheiro Pode ajudar com cesta básica Pode ajudar com o que você quiser Tá bom Vamos cantar Quero mandar um grande abraço pro Luidão Alô Luide Um grande abraço pra você Pra todo o pessoal do Fran Bacon Um grande abraço pra vocês Eu gosto demais de vocês Um grande irmão Luidão Vamos de Vamos de canção Canção velho Vamos a canção agora Essa canção Gravei em 2018 Aqui no Emílio Borges E essa música é incrível A gente colocou até um anão no clipe Vamos cantar Wellington Carvalho Cantão na área Fiquei focado com água na boca Desejo é mato Passou na minha frente Me deixou no grau Tem mel de outro planeta A presão destorteia Desfilou Impactou Mexeu com a rua inteira Meu Deus Tu caprichou Da sua deira Olha pra ela Fiquei paralisei no movimento do talento Fixei paralisei no movimento do talento Fiquei focado com água na boca Desejo é mato Tu passou na minha frente Tu passou na minha frente Me deixou no grau E o que? A presão destorteia Desfilou Impactou Mexeu com a rua inteira Meu Deus Tu caprichou da sua deira Olha pra ela Fiquei paralisei no movimento do talento Fiquei paralisei no movimento do talento Qui tándão Fixei paralisei no movimento do talento Qui tándão Qui tándão Chi tándão Qui tándão Fixei paralisei no movimento do talento Essa canção, o clipe dela é incrível, gente Depois vocês vão lá e escrevem Wellington Carvalho, Tantão Todo o pessoal do Campus Produções O Bruno Campos fez esse clipe incrível pra gente Foi muito top esse clipe, viu? Vamos cantar pra vocês dançar um pouquinho A gente tá chegando quase no final da nossa live Mas fiquem preparados Tem canção top chegando aí ainda Rometa com todo mundo, chama todo mundo pra assistir junto com a gente Nossa live Essa aqui é bacana demais Eu se sei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só pra te perder Conhece alguém que já trocou um diamante? Loucura, né? Mas eu troquei Quem já jogou um grande amor por um instante? Isso, né? Mas eu troquei Vamos lá! Meu coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Conhece alguém que já trocou um amor por um diamante? Loucura, né? Mas eu troquei Quem já trocou um grande amor por um instante? Isso, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Não trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Vamos preparar uns modão agora pra você Que quer doar Doa pra gente A doa pra Santa Casa de Misericórdia de São Gotardo É muito fácil Pega o seu celular Coloca aqui nesse QR Code aqui Faça essa doação Ajuda Ajuda, ajuda É muito importante Isso pra alma, né? Quero mandar um grande abraço Bruno Campos O irmãozão Bruno Campos Tá doando Essas imagens aqui pra você Pra você ajudar A Santa Casa Tá patrocinando a gente Deus abençoe, Bruno Não sei nem como te agradecer Por tudo que você faz Na minha vida Um grande abraço também Ao Emílio Borges Também Tá doando também Tá fazendo tudo pra dar certo também Esse projeto Juntos por São Gotardo Obrigado, Emílio Borges Deus abençoe Meu padrinho querido Um grande abraço também Pra oito mids Alô, Rafael É, companheiro Obrigado de coração Por você estar aqui Viu, tá ajudando Obrigado Do fundo do coração Obrigado Nem sei como agradecer Vamos beber água Cachaça não pode Companheiro Tem que voltar Pra São Gotardo ainda Você acredita? É bom demais É só A melhor coisa que existe É você viajar Pra fazer o que você gosta Pra fazer o que você ama Não importa a distância Não importa O que você tem que fazer Fazendo o que você ama Tudo fica legal Vamos cantar um, Adão? Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo Lago abaixo Se deixar virar relaxo Demorar ou apagar o fogo Vamos lá! Por que você não olha Se nem liga o som? Se nem liga o som Diz que não tem nada bom Quem satisfaça o ego seu Você se esqueceu Você se esqueceu É que se esqueceu Você se esqueceu É você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida, ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso existe uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz, fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você é quem vai tomar a decisão Decida Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aprendendo Decida, ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Mais um sul Garçom Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom Garçom Que? No bar Todo mundo é igual Vamos lá Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção, por favor Por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza E pra matar a tristeza Sou mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom 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 Gotei Gotei Que eu tô entretendo o saco Mas todo o bebô Fica chato Valente Tem toda razão Garçom Mas eu Eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço Sua atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Sou mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão 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 Já é tarde É quase madrugada Eu não durmo Eu não durmo Você no pensamento A insistir Eu não durmo Sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer O calor Vai Agora Já te ouvi Passou sonhar Sentir as suas mãos Da minha vaca Vivendo a paz Desse amor Desse amor E ao dormir De você Você e de mim E agora Tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe Com nós dois No paraíso De mãos dadas Caminhando no infinito E pra sempre Desfrutando desse amor E ao dormir Sozinha Estiverem seus lençóis Abraça o travesseiro E mexe em nós A impressão Irá sentir O meu calor Vai Agora Já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos Ouça me apagar Vivendo A paz Desse amor Gente Foi uma honra Estar com vocês A gente canta A nossa última música Obrigado de coração A todos Que participaram Deus abençoe A todos vocês Mandar um grande abraço A todos os meus patrocinadores Ao Bruno Campos Ao Emílio Borges Ao estúdio Emílio Borges Um grande abraço também Ao grande Oito Mídias Aí o Rafael Um grande abraço Daniel Deus abençoe você Obrigado pelo apoio Viu irmão De coração O Ender também Sou muito fã de vocês É uma honra Estar junto com vocês Cantando aqui Vocês são incríveis Os melhores músicos Eu já toquei Junto Quero mandar Um alusão também A toda galera Que eu não mandei abraço Que a gente esquece Muita gente me perdoa E agradecer você Que assistiu a gente Obrigado mesmo De coração E um alusão também Ao pessoal do grupo Dalila A todos vocês Do Dalila Supermercados Um grande abraço Obrigado por tudo Que vocês fazem por mim A um alusão Pensando Bem Comunicação Digital A Life Clean Um grande abraço Para vocês De coração A Pensando Bem Comunicação Digital Já falei Eu falei tudo né meu amigo Eu sempre esqueço Sou muito cabeçudo E um alusão A todos vocês Que estão sempre comigo Me apoiando Me dando a força Um alusão A todo pessoal da Rádio Alvorada Alô Roncala Aguinaldo Alô Patate Alô Tia Cida Alô Chico Mamona A todos vocês Obrigado Alô Paulo Souza Um alusão Obrigado por tudo Que vocês fazem junto comigo aí Deus abençoe A todos vocês Que estão mandando mensagem Aqui ó Tá junto comigo Obrigado mesmo Tudo de bom pra vocês Vamos cantar a última O pessoal Também que tá com as câmeras Aqui ó Eu infelizmente Eu não sei o nome do companheiro Fala seu nome pelo amor de Deus Gustavo Maneiro Obrigado Você tá carregando a câmera aí Até agora Tá na mão ali Com o maior carinho Segurando a câmera ali E como é que chama o nome Do outro companheiro? Felipe Obrigado Felipe Deus abençoe cara Demais vocês Nem sei como agradecer Por tudo que vocês fizeram viu E vocês podem continuar doando também Depois da live Você vai lá na rede social Juntos por São Gotardo Escreve lá Juntos por São Gotardo Me segue nas minhas redes sociais Que é Arroba Wellington Carvalho Oficial Facebook, Instagram Continua Se você não tá me seguindo aqui no YouTube Me segue aqui Me dá essa força Ah Uma lozão também Ah A pizza parece que chegou Graças a Deus E Rafael, conta seu Instagram aí Pra gente falar aqui, nego O melhor Oito mídias Escreve lá no Instagram Oito mídias Arroba Bruno Campos Pro O melhor produtor de vídeo do mundo Viu, você que quer Tem um sonho de gravar um clipe Gravar um clipe Gravar Você que tem uma empresa aí Que quer fazer Um vídeo institucional Um vídeo Um abraço também Quem Como é que é o seu aí, Emílio Borges, Pereira? Emílio, como é que é o seu Instagram aí? Fala Emílio Borges Aí toma cuidado Aí é pesado Se você gosta de som top De qualidade Jorge Matheus, Henrique Juliano Parriba Vem pra cá Que que você consegue fazer A gravação, tá bom? Aqui é top E é muito bacana Gente, vamos cantar a última Obrigado a todos vocês Toda minha família Todos os meus amigos Todos vocês Deus abençoe Obrigado por tudo Segura porque a pizza vai chegar Já chegou, né? Graças a Deus Vamos cantar A dor do amor Procurei remédios Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Vem curar a dor Deste mal de amor Na boate azul Vai se agonizando Vai se agonizando Vamos lá! Na vida noturna Se for um torne E a dama da noite E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair 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 De que jeito Se nem sei o rumo Para onde for Muito vagamente Me lembro Que estou Em uma boate Aqui em Araxá Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Se era homem Se era mulher Se era mulher A flor da noite Na boate Azul Alô, Paulinho Venâncio! E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair De que jeito Se nem sei o rumo Para onde for Muito vagamente Me lembro Que estou Em uma boate Aqui na zona Azul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate Azul Tchau Tchau, tchau gente Obrigado por tudo Deus abençoe E agora Escreve lá Dieta de amor Wellington Carvalho Emílio Eduardo É top Ouve só Tchau 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 Tô num regime, tô num regime mesmo, hein? Minha meta é complicada, mas prefiro a solidão Esse fruto é proibido, a pizza chegou, hein? Tô na dieta de amor, tô num regime dela, ai, ai Minha meta é complicada, mas prefiro a solidão Esse fruto é proibido, tenho contraindicação Acordei mais uma vez, distante dela Tchau, tchau, gente! Obrigado!